Quando você diz não tem mais jeito Que sua vida é cheia de defeito O inimigo tenta te fazer parar Quando você diz não sou capaz Que é tanto fez ou tanto faz Mas diz que eu te digo não fique assim Teus problemas vão ter um fim Jesus, Jesus Nome que te dá paz Jesus, Jesus Ele te satisfaz Jesus, Jesus Ele é teu salvador Jesus, Jesus Chame por Ele o teu Senhor Quando você diz não tem mais jeito Que sua vida é cheia de defeito O inimigo tenta te fazer parar Quando você diz não sou capaz Que é tanto fez ou tanto faz Mas diz que eu te digo não fique assim Teus problemas vão ter um fim Jesus, Jesus Jesus, Jesus Ele te satisfaz Jesus, Jesus Ele é teu salvador Jesus, Jesus Chame por Ele o teu Senhor Chame por Ele o teu Senhor Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Ele te satisfaz Ele te satisfaz Deus te satisfaz